Que saudade de você, Xêxê! Ele vai mostrar o quarto para o Saikama, que estão desesperados para conhecer os brinquedos que ele tem. E você gosta de jogar videogame ainda? Gosto. Olha aqui, ó. Tá doido para jogar videogame com você. Vamos lá, então. Essa casa aqui da Pri é a casa nova que ela está morando aqui agora. E olha a vista de tapeva que ela tem, gente. Olha só, dá para vocês verem muito bem a cidade aqui, gente. Ali é uma vila parecida. É, aquela vila ali é muito conhecida. Meja Flor, Vila São Benedito. Que demais, um morrão, né? Cheio de casa. É, tapeva é só a subida, né? Só a subida. Uau! E ela falou que do outro lado a vista muda, gente. Vamos ver, vamos ver. Lembra daquela casa mal assombrada que você fez? Lembro. Ah, safado! Me atustando. Vamos ver, a casa mal assombrada. Ah, é lá, no meio daquele mato lá? É, no meio daquele mato. Lá, gente. Eu não sigo. Que legal. Eu vou lá, eu dei um susto, né? Deu um susto em vocês, né? Ixi. Ele quase jogou uma telha. Você jogou uma telha, eu assisti lá. Na cara, sei lá. Ai, esse teto aí não tá muito bom, não, gente. O teto tá cheio de burro. Ai! O teto tá cheio de burro. Ai! O que você adora? Lego. Nossa, é o que mais tem no quarto do Gui. Olha aí quanto Lego. Que lindo! Olha quanto potinho cheio de Lego. Gui, que quarto maravilhoso só pra você, menino! O dia que eu saí de casa. Vai aqui, manda ver, manda ver. Você não sabe? Tudo bem, né? Vocês tão brincando. Ai, que quartinho mais lindo, gente. Olha só. Carrossel, coisinhas do Star Wars. Tudo tão bonitinho, tão perfeitinho. Eu tô brincando com os Legos. Você tá brincando com os Legos? Siga. Olha, gente, desse tamanho. Olha o talento que é. Ai, não tô conseguindo lembrar. Bom job. Bom job. Ah! Não deixe-me no frio. Ah! Agora foi. Agora foi. Nossa, demorei pra pegar, gente. Que demais, que demais. Gente, sempre quando eu venho ver a Fri, ela me traz... Ela me mima muito. Né, Fri? Olha aí, ó. Tem uma sacolinha aqui, cheia de coisa. Vamos ver. Né, Má? Você ajuda a tia a mostrar? Sim. E, ó, mais um aqui, ó. Ela me deu mais uma caixinha de joias, ela falou, gente. Coisa mais fofinha do mundo. Deixa eu ver o que tá escrito. Viajar é mudar a roupa da alma. Ai, meu Deus doido. Não é? Muito bom, muito bom viajar via família, via sobrinho. Né, Má? E, ó, um paninho de prato bem fofinho aqui, pintado. Que lindo o trabalho, gente. Então, pessoal, o Gui e a Má, o que vocês vão fazer? Vão fazer pavê. Vão fazer pavê, né? Pavê do quê? A Fri que vai ensinar vocês. Pavê de nata. Pavê de nata, né? Você gosta? Eu gosto. Olha, gente, eu nunca comi. Eu não tô pra ver. Eu também não. Vocês vão provar, porque ontem eu já fiz um. Então, já tem um geladinho na geladeira. Ah, que delícia. Então, tem um prontinho já. Eles vão ensinar vocês uma receitinha, pessoal. Brasileira, com produtos brasileiros, facinho de vocês encontrar. Então, isso é perfeito pro canal. Então, nós vamos precisar de um pote de nata. Eu tô usando o da Frimesa. Frimesa, patrocina a Gegé. Coloca aqui, despeja a nata inteira. Pode segurar. Gente, será que isso vai ser bom, gente? Será que eu gosto de nata? Você gosta de nata, Gegé? Eu acho que não. Não? Mas essa não é aquela nata lá... Que vai em cima do leite corvido? Não é? Essa é diferente. Parece creme de leite, né? Parece creme de leite, exatamente. Ah, então acho que eu vou gostar. Você vai gostar. Porque a nata do leite, assim, entra só pro lado e vai pro lixo. Você não gosta? Não. Eu gosto. Você gosta? Vai de gosto, né? Comer com pão, Gegé? Uma delícia. Então, você pega aquela natinha que tem em cima do leite e coloca no pão. E coloca no pão. E coloca no pão. Bom, bom saber. Quem mais gosta de... Escreva aí nos comentários. Escreva aí nos comentários quem gosta de nata com pão, que eu gosto. Pra um pote de nata dessa daqui, aqui tem meia lata de leite condensado. Meia lata. Meia lata. Eu já dou pra vocês. Eu quero fazer a festa, porque eu amo lamber leite condensado. Dá, é só mexer. Mexam aí os dois. Feliz que tá difícil de mexer. Vai, cozinheiros. Isso aí. E aí. Mandou bem. Mandou muito bem. Isso mesmo. Ó, a textura que fica. Fica bonito, né? Ó. Não precisa bater na batedeira. Só mexer aqui. Só de ter leite condensado e eu já tô feliz. Ó. Agora, vocês dois vão fazer uma caminha de bolacha aqui. Pode pegar. Vamos forrar aqui o fundo da travessa com bolacha. Ó, deu certinho. Eles forraram aqui o fundo. E agora? Agora eu vou ajudar vocês, tá? Porque nós vamos colocar esse creme aqui por cima. E você não molha as bolachas? Vai ficar molinha? Eu já fiz molhada. Mas daí fica muito... Ah, é bom. A gente pergunta, né? Talvez a gente já tenha essa pergunta. Eu já fiz molhada. Só que daí você molha ela no leite e já tem esse creme. Ela fica muito molenga, sabe? Assim ela dá aquela crocância ainda. Faz mais uma caminha aí em cima. Eu coloco mais bolacha. O cheiro já tá pronto. O cheiro já tá pronto. É a melhor parte, né? Sim. Agora tem que derreter uma barra de chocolate. Ou esse chocolate meio umas gotas, assim. Isso. 100 gramas. 100 gramas. Isso mesmo. E agora você coloca o creme de leite no chocolate picado. Uma... Caixinha? Caixinha. Uau! Quanto! Nem esperava que tinha tanto. Agora a parte do fogo é o que eu vou fazer. O que você sabe cozinhar, Mara? Virado de banana. Oh! Que mais? Virado de banana. Virado de banana. Ela tava de branco banana, sabia isso, cara? Virado de banana é uma delícia. Você ia fazer arroz com frango. O Guilherme fez arroz com frango hoje no almoço. Frandado? Rapaz! Agora nós vamos levar o creme de leite, o chocolate, pra derreter no fogo. Nós vamos fazer uma ganache aqui com eles. Como é fogo, criança não pode mexer com fogo, né? É. E o Sassá tá aqui com a gente agora, né, Sassá? Bora de ver, ele tava brincando. Na verdade ele tá aí pra convidar o Guilherme pra jogar videogame com ele. É. Quer jogar videogame, né, Sassá? Você gosta? Então nós fizemos uma ganache aqui, derretemos o chocolate, pode ser a gota de chocolate ou então o chocolate em barra. Eu usei o chocolate meio amargo pra não ficar muito doce, tá? Com creme de leite. Derreti em banho-maria. Ele não tá quente, eu vou colocar aqui em cima. Nossa! Quem gosta de chocolate? Eu, eu também, eu. Arrasou agora. E ele endurece, Prê? Endurece. Você leva pra geladeira, né? Ele fica cremoso ou ele? Fica cremoso. Fica cremoso? Ah, que delícia. Nossa, tá virando todo o chocolate. Viu só, Sassá? Ó que lindo que fica, ó. Fica lindo. Camada da bolacha, o creme, bolacha, creme e o ganache em cima. Agora é só colocar o pavê pra gelar. Deixe teu like. E se inscreva no canal. E compartilhe com os amigos. E aí, o jude. E aí, o jude. E aí, o jude. O que é que surgiu essa música? Você cantar ela o quinto? Sair de casa. Eu gosto. Eu gosto. Eu assisti aquele filme milhares de vezes Amei a entrega E se eu não gostar? Seja sincero, foi a sua opinião Vou pegar uma camada de tudo aqui Está geladinho Porque a Fri fez essa travessa inteirinha Eu quero o Proma Olha que lindo Nossa, vocês estão com água na boca agora Vocês estão morrendo O que você fez? Ele ficou toda a gente Eu vou lavar a mão, piada do céu Um, dois, três E já Eu quero o Proma também Maravilhoso Só as galinhas, chão, os periquitos Muito bom, Pri Esse ginaste de chocolate em cima está maravilhoso Ah, legal Já tem o pronto igual É, está pensando quem aqui é? Ana Maria Braga Nossa, Pri, muito bom mesmo Gostou? Nossa, nem faz canata Não parece, né? Não É uma receita assim gostosa, chique e barata Leve, chiquérrima Um, dois, três, já Hum 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 Gente, realmente é muito delícia Muito bom, né Mara? Merece o like Merece o like, com certeza Deixa o joinha aí, façam em casa que vocês não vão se arrepender Olha que prato maravilhoso Esse aqui você fez, dobrou a receita? Aí eu usei três de nata Três potes de nata E uma lata e meia de leite condensado Três potes de nata E uma lata e meia de leite condensado Tem nessa vasilha inteirinha aqui, gente Então ela dobrou aí, né? Triplicou a receita Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, por favor Deixa o joinha Se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo Tchau